Fala galerinha, bem-vindos ao canal Como Fazer, aqui é Marcelo da Limpa Sua Higienização e hoje chegou o grande dia de nós conhecermos a interna do cabeçote Karcher esse cabeçote Karcher ele cabe no aspirador 585, toda a linha NT 1300, NT 2000, NT 3000 Karcher, né, extratora daí no caso, esse que eu falei eram aspiradores, extratora Puzzy 4 barra 15, 4 barra 20 e essa 4 barra 30 então todos compartilham o mesmo cabeçote então a gente vai abrir aqui pra conhecer a interna dessa extratora que a nossa é a Karcher 4 barra 30 da linha Puzzy, beleza? pra nós abrirmos aqui nós temos 1, 2, 3, 4 parafusos apenas, tá? você vai precisar de uma chave Torque 15 vezes 4, tá? compre aí essa chave pra você não destruir os parafusos aí da máquina, beleza? então é uma chave Torque 15 vezes 4 compre lá que você vai fazer a desmontagem completa das suas Karchers aí, beleza? então eu vou tirar os 4 parafusos aqui e volto já muito bem, removi os 4 parafusos, então você vai conseguir remover a alça, certo? deixa teu like aí, galerinha, se inscreve no canal, compartilha, comenta aí embaixo se você gosta ou não gosta do conteúdo que a gente tá produzindo pra vocês tirou os 4 parafusos, aqui a tampa do cabeçote sai super fácil, ó aí vamos virar aqui pra você ver o seguinte olha aí, ó muito bem eu vou pegar uma das minhas luzes aqui pra mostrar pra você mais claramente aqui dentro tá? olha aí, ó então aqui, galerinha, você vai tirar foto, vai fazer um videozinho pra você, se você for remover os conectores caso você precise, fazer uma troca ali de um botão liga e desliga tanto da água, né, quanto do motor se você precisar fazer a troca aí de uma bomba d'água que você tenha que desconectar aí, né então faça um videozinho, faça uma foto de como eles estão pra depois você não ficar a ver navios aí, acabada num curto na tua máquina, beleza? eu já vou desconectar todo mundo aqui eu já fiz as minhas fotos os meus vídeos pronto, desconectei temos aqui então a parte de cima do cabeçote com os botões, liga borrifador, motor de aspiração, tá? vamos voltar aqui agora pra esse lado que é o que você quer realmente ver, né e eu também quero vou mostrar mais de pertinho pra você mais uma vez aqui, olha só com a luz mais clara ô, que maravilha, né então aqui nós vemos que essa bomba dela tem um sensor de temperatura da mesma maneira que tem um sensor de temperatura nas bombas da IPC então se superaquecer esse sistema aqui ele vai desligar a bomba d'água, tá? então veja ali, ó aquele pretinho lá com os fios brancos bem fininho beleza? vamos ver agora como troca essa bomba d'água e que potência tem essa bomba d'água você já percebeu, ela não tem pressostato como nós já havíamos desconfiado, né que ela não desliga a bomba então não tem um pressostato aqui o interessante, né é que se você analisar e olhar ali olha aqui pra você ver, ó vamos mais uma vez iluminar lá olha lá, ó ali tem um lugar pra você instalar o pressostato né então fica a dica aí, né pra Karcher tem uns equipamentos fantásticos, né coloca um pressostato aí, Karcher ajuda a nós que trabalhamos na área aí somos 13 mil no Brasil hoje registrados e mais algumas centenas de milhares que não são registrados coloque uma bomba d'água mais forte e um pressostato vai custar um pouco mais? vai mas vai valer a pena com certeza beleza? outra outro pedido nosso não só meu até você que tá ouvindo a gente aí assistindo a gente comenta aqui embaixo põe lá, hashtag Karcher reservatório de água aumente a capacidade 4 litros é muito pouco né faça um reservatório aí de no mínimo 10 litros já ajudaria muito essa máquina aqui tem uma capacidade incrível de água suja são 21 litros de água suja ela merecia um reservatório de no mínimo 10 litros então ajuda a gente aí hashtag Karcher um reservatório maior e hashtag Karcher uma bomba d'água mais potente com um pressostato vai ficar uma máquina mortífera essa extratora sem sombra de dúvidas beleza? então agora a gente vai soltar alguns parafusos aqui pra nós acessarmos aqui a bomba d'água né na verdade se você empurrar essa mangueirinha aqui ó olha lá já levanta a bomba d'água ó levantando levantou ok então eu vou mostrar pra você de pertinho aqui vamos ver se vai aparecer essa bomba d'água vamos colocar aqui mais um pouco de luz vamos iluminar aqui olha só é uma bomba d'água da Uca é uma bomba d'água padrão de qualquer extratora só que a potência dela ali ó é 29 watts é muito fraca tá? é muito fraquinha então nós precisaríamos de uma bomba de 64 watts com o pressostato e estaria tudo resolvido beleza? muito bem aqui dentro já que eu tô com a luz aqui vou mostrar pra vocês um segredo embaixo da bomba d'água tem um parafuso é o parafuso que você não vai conseguir achar pra soltar toda essa outra parte pra remover o motor certo? que assim nós já ensinamos pra você como fazer a troca da bomba d'água como fazer a troca do motor e o conhecimento interno desse equipamento da Karcher beleza? então o segredo é o parafuso embaixo da bomba d'água que você acessa levantando essa mangueirinha e aí você consegue tirar aquele parafuso então aqui pra remover a bomba d'água você vai ter um dois três quatro parafusos tá? aqueles lá não precisa e estes dois aqui vamos ver se tá pegando também não estes dois também não precisa beleza? então eu vou remover esses quatro parafusos incluindo aquele que tá embaixo da bomba d'água e volto já pra remover a bomba d'água suponhamos que queimou a tua bomba d'água certo? você vai tirar os conectores que estão aqui ligados na bomba d'água aí você vai ter que quebrar esta abraçadeira que essa abraçadeira é fixa ela não é uma abraçadeira né? de parafuso nem nada você vai ter que quebrar ela tirar ela com um alicate ou com uma chave né? específica aqui pra poder remover ela certo? depois você vai colocar no lugar dela uma abraçadeira comum tá? uma abraçadeira aí é nove milímetros que você aperta com o parafuso certo? remove aqui aqui da mesma maneira tira todos esses enforca-gatos né? e aí aqui é rosqueado você vai desrosquear vai tirar a bomba vai colocar a bomba nova vai rosquear aqui tá? vai apertar novamente com os enforca-gatos SEVA se você quiser manter ele aqui né? se você quiser remover você vai remover isso fica a critério daí do do proprietário da máquina né? e daí você vai colocar essa mangueirinha novamente aqui e vai apertar com uma abraçadeira que tenha parafuso beleza? essa é a forma de fazer a troca aí da bomba d'água certo? pra trocar o motor você vai precisar só levantar essa capa olha aqui ó então olha só veja lá solta esses fiozinhos aqui e essa capa pra você levantar você vai empurrando aqui ó a mangueirinha pronto olha lá ó do jeito que tá aqui eu quero mostrar pra você fica aí vamos lá tá dando pra ver ali então aqui você tem os conectores do motor puxa o de baixo puxa você tem acesso ao motor tá? daí você tira o motor queimado e coloca o motor novo eu vou fazer tá? pra vocês com a mão só é mais difícil mas vamos lá aqui é só puxar você tem acesso ao motor ok? tá aí o motor tá? motor Karcher olha aí ó é o motor um estágio só não cabe o motor duplo estágio aqui tá? eu já testei não cabe tá bom? é o motor da Karcher de um estágio tá aqui ele beleza? então você tirou o velho vai colocar o novo no lugar ele tem apenas um lado que ele vai encaixado né? por causa dessas escovinhas aqui ó tá vendo ali? ó lá ó tem apenas um lado que ele vai encaixar aqui porque tem o corte dessas escovas que são dos dois lados lá na capa dele então a gente vai organizar aqui reconectar os fios e remontar novamente beleza? pronto tá tudo encaixado de novo aqui no motor ele vai ter um corte ali ó onde os fiozinhos vão entrar tá vendo? você tem que manter os fiozinhos ali naquele cortezinho porque aí eles vão ficar livres tá? senão você vai acabar esmagando ele na outra volta e aquele recorte que eu falei da capa é aquele ali ó onde cabem as escovinhas dos dois lados olha lá ó beleza? ok agora é só recolocar os quatro parafusos aqui que nós removemos tá? vou recolocar tem aquele que é embaixo da bomba d'água que é o segredinho aí da Karcher tá bom? e eu vou colocar todos e volto já mais uma vez você vai me perguntar Marcelo esses fios tem lado no motor? não não tem lado esses fios daqui do motor lá embaixo qualquer um serve beleza? tudo reconectado eu falei para vocês eu já tenho já tinha as minhas fotos olha aqui vou ajudar você aí que as vezes esqueceu aqui são os dois fios do motor preto preto não tem lado embaixo a sequência é marrom e preto tá? desse lado esquerdo do lado direito é azul e preto do lado de lá em cima é vermelho com vermelho e embaixo preto com preto beleza? perfeitamente vamos recolocar então aqui o cabeçote e os seus parafusos certo? você vai querer saber se está funcionando correto? então eu vou ligar a bomba d'água primeiro seca né? tá funcionando ela tá zunindo e vamos ligar aqui o motor tudo funcionando beleza? e era isso fácil rápido prático e objetivo mais uma vez ajuda a gente aí no hashtag Karcher para que ela possa aumentar a capacidade de água limpa e para que ela possa pôr uma bomba de 64 watts e um pressostato que essa máquina aqui vai bater VAP IPC e companhia limitada beleza? forte abraço tamo junto e até os próximos vídeos tchau 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 tchau